Olá pessoal, aqui é o professor Fernando da Escola Estadual Elidio Duque de História. Vamos analisar agora a história de Salinas utilizando fontes oficiais, uma fonte direta e uma fonte indireta. As fontes oficiais são as informações que estão disponíveis na Prefeitura Municipal de Salinas. Eu vou estar apresentando para vocês, vamos estar utilizando um vídeo disponibilizado no YouTube no ano de 2008 para fazer uma análise de como foram apresentadas aquelas imagens naquele período e uma fonte indireta onde eu mesmo gravei um vídeo e a gente vai fazer essa análise para analisar se houveram mudanças, o que vocês percebem, o que vocês notaram de diferente e como é considerada essa história oficial de Salinas, tá bom? Então vamos analisar juntamente com o vídeo. Eu vou estar apresentando a história oficial de Salinas, ok? Vamos lá então. A grande investida por essas paragens principiou em 13 de 6 de 1554 quando o desbravador Francisco Brusa Espinosa partiu de Porto Seguro, Bahia e percorreu toda a região do norte de Minas, chegando ao Jequitionha, Rio Pardo, Rio do Cerro das Almas, Itacambira, etc. Então pessoal, desde o princípio, quando Portugal chegou ao Brasil em 1500, a partir de 1530, como a gente observou nas aulas, começaram o início da exploração, lá em 1554, o Francisco Brusa Espinosa já passava por aqui. Um século depois, em 1663, o famoso Conde da Ponte, por concessão de Sesmaria, Compras iniciou a ocupação desta região. Por volta de 1698, o bandeirante Antônio Luiz dos Passos estabelecia uma fazenda de criação de gado, a margem do Rio Pardo, e daí percorreu toda essa região à procura de riquezas. Então a gente pode analisar que ali, no final do século XVII, já haviam essa procura por riqueza na região. Numa dessas incursões, chegou às margens de um rio pouco caldoso e encontrou ricas jagidas de salgemas, produto precioso, por ser oficial naqueles ermos. Os ídeos que habitavam esta região eram os tupaias, da nação G. Então, pessoal, essas salgemas eram um produto muito precioso. Daí saiu o nome Salinas. Felisberto Freire, no seu livro História Territorial do Brasil, registrou a primeira concessão de uma sesmaria no município de Salinas, em nome do capitão Inácio de Souza Ferreira, em 16 do 1 de 1734, cujo nome era Sítio que se chama São José. Ok, pessoal? Então, essas fontes oficiais, elas trazem registros da história de Salinas, ok? Em petição dada em 5 de 4 de 1830, o capitão maior Teodoro de Sá e sua consorte declaram que são donos e proprietários da fazenda Pé da Serra, em Matrona, que há mais de 90 anos eram donos dessas terras, através de inventário, conforme escrituras, era de 1735. Então, a ideia de propriedade aqui na cidade também se consolidava. A capital municipal de Minas Novas, em 30 do 4 de 1830, respondia a uma informação de sua majestade imperial, dizendo que o povo da fazenda das Salinas ergueu uma casa de oração, sem licença do prelado e sem provisão imperial em 1828. Aqui na prefeitura, a gente observa mais informações sobre esse início de Salinas. Pessoal, vou dar continuidade também ao vídeo que foi apresentado aqui, a fonte direta que foi apresentada junto com as informações da prefeitura. E agora eu vou apresentar para vocês a fonte direta, que foi eu mesmo quem gravei, simulando uma saída da minha casa até a escola Elidio Duque, para vocês terem uma noção de como a cidade está nos dias de hoje. Esse vídeo foi gravado no dia 4 de abril de 2001, tá bom? E eu continuo falando aqui da história oficial de Salinas, ok? Em 24 de 12 de 1838, era realizado um recenseamento onde habitavam, no Arraial de Santo Antônio de Salinas, 248 pessoas. Então, lá em 1838, já haviam 248 pessoas vivendo aqui no Arraial, ok? Em 15 de 12 de 1855, Dona Ana Maria de Araújo, proprietária da Fazenda Ribeirão, doou um pedacinho da terra para que nela fosse construído um cemitério coberto com casas precisas para esse fim. Pela Lei nº 730, 16 de 5 de 1855, elevava à freguesia o distrito de Santo Antônio de Salinas, do município de Rio Pardo. Então, em 1855, já observava-se essa elevação. A Lei nº 2725, de 18 de 12 de 1880, pela Assembleia Legislativa Provincial de Minas Gerais, em seu artigo 1 falava o seguinte, fica elevado à categoria de Vila, ou Arraial de Santo Antônio de Salinas. Então, a partir daí, o Arraial se torna uma vila, devendo a mesma ser instalada, depois que seus habitantes houvessem oferecido a províncias ou os edifícios com as acomodações necessárias para a Câmara, Cadeia e Escola de Instrução Primária. O que com o parágrafo primeiro dessa lei fala? O município desta vila ficará pertencendo à comarca de Grão Mogol, Minas Gerais, e terá todos os ofícios de justiça criados por lei federal. As lideranças locais indicaram os senhores Antônio dos Anjos da Silva, sobrinho, o professor Ramiro Ramírez de Almeida Lopes e o padre Benício José Pereira, para dentro do prazo de três meses, de três anos, desculpe, preparar e organizar o Arraial para se transformar em vila, obedecendo às exigências da lei. Então, lá no período imperial, pessoal, que Salinas passa por todo esse processo. Em 18 de 12 de 1880, eram incorporados ao novo município os distritos de Águas Vermelhas, Pajaú, Cachoeira de Pajeú, Caatinga, Pedra Azul e, posteriormente, Bom Jardim das Tayoveiras. Realizadas as eleições de 19 de 1 de 1883, sobre a presidência da Câmara Municipal de Rio Pardo, Conrado Caldeira, foram diplomados e impostados os sete vereadores. Daí foi, nessa data, Antônio dos Anjos, Onofre Valente, Carlos Dias, Donério Pereira, Luiz Ferreira, Modesto José e Avelino Ferreira, os primeiros sete vereadores e o prefeito Conrado Caldeira. Ok, pessoal? Então, aí, iniciava realmente a vila. Em 4 de 10 de 1887, pela Lei 3.485, a vila de Santo Antônio de Salinas foi elevada à categoria de cidade. Olha só, então, oficialmente foi no dia 4 de 10 de 1887. Em 14 de 7 de 1891, sob a presidência da Câmara Municipal, era aprovado o Estatuto do Município de Santo Antônio de Salinas. Em 16 de 6 de 1892, já no período republicano, pessoal, lembrando que a República foi instalada em 1889, então, em 1892, era instalada a comarca de Santo Antônio de Salinas, sendo o nosso primeiro juiz de direito o doutor Francisco de Assis Freitas e o nosso primeiro promotor de justiça, o tenente-coronel Rebeldino Pinto Coelho. Em 7 de 9 de 1923, é mudada a denominação de Santo Antônio de Salinas para apenas Salinas. E o ano de 1932, tomou posse o nosso primeiro prefeito municipal, doutor Clemente Medrado Fernandes. Ok? Então, todas essas informações, elas estão disponíveis ali no portal da prefeitura. Ok? O portal do Instituto Federal de Minas, aqui de Salinas, também tem bastante informações sobre essa... sobre a... sobre a cidade, como ela evoluiu, como ela cresceu. Também vou deixar à disposição para vocês darem uma olhada. Tem também um blog que é do Roberto Carlos Moraes Santiago. Então, ele tem muitas informações e fotos também da cidade, que é muito bacana. Tá bom, pessoal? Então, essa é a história oficial. Essa é a história que está na... que está... que está... que você encontra nos documentos oficiais. Então, essa é a... é a história que a gente viu lá como a ideia positivista. Então, é a história oficial, a história que estão nos documentos. Mas a cidade também é construída por seu povo e pelas suas culturas, né? Então, a proposta dessa aula e dessa apresentação, né? Da história de Salinas, dessa história oficial, é que a gente também tenha a consciência de que essas pessoas que estão aparecendo no vídeo também fazem a história da cidade. Somos nós mesmos que fazemos a história da cidade. Como eu fiz esse vídeo, né? De carro, porque nós estamos no meio de uma pandemia, a gente pode observar que a cidade, ela é feita por pessoas. E, em todo momento, ela traz novas construções. e o objetivo aqui, né? Nessa aula, é que a gente possa trazer também fontes diferentes. Diferentes dessa fonte oficial, que a gente possa trazer fontes orais também, para poder entender melhor a cultura da cidade, entender melhor quem é o povo que vive em Salinas. Para além desses documentos oficiais que a gente observou que também é importante para entender como a gente chegou à cidade de Salinas. Aí, pessoal, no vídeo que eu gravei, a gente está chegando próximo à escola. A escola Elidio Duque, né? Onde a gente vai construir esses novos conhecimentos e vai poder também analisar como é importante, né? Essa cultura local, essa memória coletiva da cidade para construir a história que nós pretendemos analisar também. Não só a história oficial, como também a história da nossa cidade. Aí está a escola. Coloquei de fundo também, pessoal, músicas do norte de Minas. Então, ficou de fundo essas músicas. Também vou deixar o link para vocês estarem olhando. E quem, né, observou as primeiras imagens de fotos, né, que foram colocadas lá em 2008, a gente percebe que em 2021 houveram mudanças na cidade, né? Mudanças importantes aí que vocês podem até falar melhor que eu, que eu estou chegando agora, meu primeiro ano como professor aqui na escola Elidio Duque. Então, também para mim está sendo uma oportunidade de conhecer a cidade. Mas vocês podem também falar o que houve de mudança na cidade, o que vocês visualizaram, né, que vocês puderam ver o que a cidade mudou nesses últimos 12 anos, na verdade, né, se a gente pegar de 2008 até até 2021 se passaram mais de 10 anos. Então, houveram com certeza mudanças, né, importantes. Vocês que moram na cidade há mais tempo podem dizer com maior profundidade, né, o que que mudou nessa cidade. eu lembro lá que no vídeo, no primeiro vídeo a gente viu lá a rodoviária, né, que eu imagino que devem ter mudado bastante coisas aqui, principalmente para o lado das construções. Eu observei que tem um mercado novo, enfim, né, que falaram para mim que é novo. Então, vocês vão poder contar para mim essas histórias. O que? Vou deixar vocês curtindo um pouco a cidade de vocês. Essa música ela é referente ao norte de Minas, então vou deixar um pouquinho para vocês ouvirem. E é bacana, né, a gente olhar a nossa cidade, dar uma olhada onde a gente vive. louvado seja, meu Deus, encontrei quem eu queria, encontrei quem eu queria, encontrei quem eu queria. Encontrei o esperador com sua cantatoria, com sua cantatoria, louvado seja, meu Deus, encontrei o esperador, encontrei o esperador, encontrei o esperador, e quem gosta a companhia, Jesus Cristo respeitou, Jesus Cristo respeitou, meu próprio esperador, vencedor divino, vencedor divino, vencedor divino, vencedor divino, Jesus Cristo acendeu, no altar de Deus, no altar de Deus, no altar de Deus, no altar de Deus, agora vou despedir, este nobre imperador, este nobre imperador, sentioces riobado, ede, ferramado divino, vencedor divino, pulse-entorn, se reconhecer o esperador, com prazer e alegrinha, Com prazer e alegria Sancar os santos reis E quem gosta de companhia E quem gosta de companhia O meu próprio imperador Adeus até outro dia Adeus até outro dia Sancar os santos reis E quem gosta de companhia A Virgem Santa Maria A Virgem Santa Maria Vamos dar a despedida E a Virgem Nossa Senhora Pessoal, só lembrando Que a gente está numa pandemia Tem bastante gente na rua Só um ponto de reflexão Jesus Cristo, rei da glória Jesus Cristo, rei da glória Toda vez que o galo canta Eu também quero cantar Galo canta é de alegria Eu canto pra não chorar Você me chama Boiadeiro Boiadeiro eu não sou não Eu sou tocador de boi Boiadeiro é meu patrão Quando eu vim da minha terra Não trouxe nada de medo Trouxe uma coberta vela Esta mesmo boi comer Trouxe uma coberta vela Eu sou tocador de boi Eu sou tocador de boi Eu estou deixando o vídeo um pouquinho mais longo Porque a gente vai chegar ali na praça E eu acho importante Porque ela aparece no vídeo anterior Aqui é uma santa casa E a gente vai chegar na praça E é legal porque ela é bem representada Ela representa bastante salinas Então é bem bacana Aqui é um colégio Atrás de um colégio Vocês me corrijam aí depois Porque eu estou muito pouco Estou três meses morando aqui E eu estou ainda conhecendo Tá bom pessoal? Perguntei a Rosa Branca Qual é o seu amor Se quis Ela então me respondeu Mas com a voz estremecida Eu não tenho amor nenhum Vivo no mundo é perdido Ela então me perguntou O que eu tenho em meu vestido Já não como Já não pego Vivo no que tenho dormido Vivo na cama rolando Meu sentimento é meu sentimento Todo rapaz pra casar Precisa ser extravencido No tratado de um casamento Então pessoal é isso Estou voltando aqui pro São Miguel Onde eu moro Então vocês falem pra mim aí O que mudou na cidade Pergunto pros seus pais E vamos buscar construir essa história A partir da oralidade também Pra conhecer a cultura desse povo Tá bom pessoal? Então ficamos até Ficamos por aqui E até o nosso próximo encontro Nossa próxima aula Até mais Um grande abraço Tchau, tchau Fora do risco morreu De uma festa muito boa Eu vou amanhã ou depois Malagô que tem léu De um tiro que eu dei Matei dois Dois é meu, dois é seu Um é meu, tem seu Rapaziada Fora do risco morreu De uma galinha boa Filha de um galo pedreis Malagô que tem léu Podotinho Obrigado.